Vamos fazer um trabalho de rede! Olha! Então vamos fazer as Butterfree! São aqueles bobinhos de novo. Onde quer que a gente vá, estão sempre atrapalhando a gente. Mas desta vez não poderão fazer nada pra desprender. Ei, pare! Pare com isso! Eu vou perturbar toda a temporada de ovos! Não percebem que as Butterfree estão apaixonadas! A gente também está apaixonado por todos esses lindos pokémons!